Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Então, o que ocorre? Pra questão da quimbanda, eu sei que tem gente que vem falar da questão passada da quimbanda, falar sobre a quimbanda banto, a quimbanda lá da África, tem outros autores que batem muito nessa tecla, porque o que vem a ser a palavra quimbanda, a palavra quimbanda, ou quimbanda, significa curandeiro, um xamã, como se você tivesse um curandeiro, um benzendor, um raizeiro, um xamã, um pajé da tribo, você tá com um problema, você vai buscar ele. E a prática dele, de ele realizar a cura, chama-se umbanda. Isso existe no povo banto, isso é dialeto do povo banto, bakongo, entendeu? Então, a tradução de umbanda é a prática realmente da cura, e o quimbanda é o feiticeiro. Só que assim, o feiticeiro que sabe curar, ele sabe a dose pra matar também, entendeu? A pessoa tem esse manejo. Então, se preservou muito desses dialetos banto nessa doutrina de quimbanda, nesse culto de quimbanda, e através disso foi sendo moldeado esse culto, foi sendo moldeado essa situação toda. Então assim, na rama, na tradução que a gente segue, a quimbanda ainda tem muito desse viés banto. Então, nas diginas, saudação, várias coisas que a gente faz, tem apoio dessa questão histórica banto, África do Sul e etc. Entende? Várias práticas do quimbanda dentro da nossa tradição são práticas de feitiçaria de cura mesmo, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa, ela tá com um problema na vida dela de perseguição de inimigo. Uma pessoa que tá sofrendo perseguição. Você, mediante o oráculo, consulta a questão do sagrado, vê que tá tendo realmente uma perseguição, ela tem que passar por determinado ritual. Entende? Só que além do determinado ritual, tem que ser preparado algum preparo mágico pra ela, entendeu? Algum amuleto, que nem esses que você tá vendo, algum tipo de feitiço que ela vai comer, entendeu? É feito um preparo, uma torragem, um pó magístico, entendeu? E esse pó ela vai comer com alguma comida especial preparada, ela vai tomar com alguma bebida, e isso vai nutrir o espírito dela com a cura que ela precisa. Isso é fazer quimbanda. Tá entendendo? Isso é você curar a pessoa de um problema que ela tá tendo. Mas eu te digo, tem a cura e tem também o outro lado. É que a quimbanda, ela não faz jus ao quê? A questão de bem ou mal, certo ou errado. Cabe ao sacerdote, ao quimbanda, ao tata quimbanda, ao enganga quimbanda, decidir se o que ele vai fazer, ele quer fazer ou não. Porque não tem nenhuma regra falando, não, você tem que fazer. O livre-arbítrio cabe a quem tá ali no ponto de falar, não, isso vai de acordo com os meus princípios morais, isso não vai. Entende? Você chegar, exemplo, né? Acontece isso, entendeu? Chega alguém, chegar e falar, eu quero fazer um trabalho de aborto. Tá entendendo? Então, vai de você e fala, não, vou fazer e é assim que se procede. Não, não vou fazer, entende? O livre-arbítrio vai da pessoa, vai do sacerdote, você não é obrigado a fazer. Não é porque a pessoa te procurou que você tem que fazer, entende? Então, isso é um viés muito grande nessa história toda. Mas, existe esse lado da quimbanda muito africana, que é o lado bando, você vai pegar autores que vão desmascarar e falar, não, tá todo mundo errado esses caras que cultuam a capeta aí, entendeu? O certo da quimbanda é só aquele lado luz, não sei o que tal. Eu concordo que exista, mas até essa quimbanda mais urbanária, mais tradicional, mais paz e amor, nem ela mais é cultuada lá, na África. Se você for lá, você vai ver que não é assim. E tem um outro ponto também, vai pegar um africano e jogar dentro de uma jaula de leão pra ver se ele vai ficar passando a mão na cabeça do leão. Vai nada, entendeu? Tem muitas coisas que os caras praticam, e pra eles, assim como eu tive muito contato com o africano, essa questão de bem e mal também pra eles tá muito distante. Muito. Entendeu? Não é assim também. Os caras não são cristãos, velho. Entendeu? O viés dele de bem e mal é outro. Então, tem que ver bem isso daí. É que, como ele falou, aqui o Brasil teve um cunho, um dogma muito católico. Muito. A nossa mentalidade, o nosso inconsciente coletivo foi enxovalhado com conceitos cristãos. Você entra em qualquer órgão público, você vê uma cruz lá, de Jesus. A explicação que eles dão é pra você lembrar do sofrimento, do julgamento, do não sei o que, mas, porra, não podia botar outro cara ali? Uma placa com dizer? Não, tem que botar uma cruz. Entende? Eu sei que é um exemplo assim, talvez até esdrúxulo, mas é o que acontece. Esse imaginário popular cristão, ele tá no meio da sociedade inteira, sendo bombardeado o tempo todo. É a estratégia que a igreja, essas pentecostal também, usaram e usam. Que agora tem leis, dá processo, os caras não estão mais fazendo o showzinho deles. Mas ainda existe. Entende? O preconceito ainda rola. Então, assim, como você falou, como que a gente olha Exu dentro da Kimbanda? A gente olha como verdadeiros mestres mesmo. Tá bom? Eu não posso olhar o tranca-arro que me acompanha como um diabo. Pelo menos não um diabo cristão. Porque a ideia de diabo cristão é o cara que fica espetando os outros lá no inferno, só fazendo maldade. Entendeu? E ele não é assim pra mim. Entende? Nunca foi. Né? Ele tem jeitos, e teve jeitos na minha vida, e ainda tem, bem agressivos de me ensinar certas coisas. Né? Até o ponto, né, de me colocar em situações que eu falo, caramba, velho, isso daí é um enxão obsessor, entendeu? Mas eu não consegui me livrar dele até hoje, entendeu? Então, é um cara que me acompanha e ele tem um jeito dele, cara, só que é um jeito visceral. A Kimbanda é visceral. Né? Tem um dito na Kimbanda, né? Exu chora cachaça, Exu chora dendê, velho. Entendeu? É um negócio grave. A questão da Kimbanda, o cara tem que ter estômago pra participar dos negócios desses. E outra também, né? Não vai achando que você vai consultar, jogar, que você já vai ver tudo. Não é assim. Não é de forma nenhuma. Até você começar a participar, a ver certas coisas, né? Cabe ao sacerdote ver se você tá apto, ver se você é um cara que não vai dar com a língua nos dentes também. Porque, né, tem muita coisa que acontece, cara. Entendeu? Não é exagero de falar, mas tem que ter uma descrição. Essa lei do silêncio aí tem que imperar. Entende? Então, né, as pessoas são muito emocionadas. Então, Exu, quando a gente vê dentro da Kimbanda, ele é um mestre, ele é um feiticeiro, ele é um bruxo, ele é um mago, ele é um psicólogo também, que vai trazer informações, vai ajudar, vai atenuar. Mas ele é o agente mágico de tudo. Só que a gente não vê ele só como Exu. Na verdade, a gente vê ele como um grande ancestral, um grande feiticeiro. Entendeu? Que a gente chama até, ah, o povo de Ganga. Né? Ganga, dando a entender essa palavra em Ganga, que é chamado, a tradução disso, é feiticeiro, bruxo mesmo. Entendeu? Então, Exu, dentro da Kimbanda, ele é o nosso norte. Ele é a luz na escuridão pra gente, entende? Ele é aquele que vai trazer respostas, alívio nos nossos sofrimentos, tá? Só que eu vou te dizer, não é nesse discursinho de paz e amor. Entende? Não é. É um discurso bem de homem mesmo, entendeu? Pé no chão. Não dá entrevista, não dá uma encorporada. Não, você tá maluco. Quando você é um negócio desse aí, você pode ter certeza que dá em ar, Tá cheio, eu sei, mas é que a gente só observa, porque de verdade, eu nunca vi Kimbandeiro sério fazer um negócio desse. Tchau, tchau.